Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Michele, eu estou aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje, você já deve ter percebido que eu mudei um pouco de cenário, que eu estou nessa parte aqui do meu quarto, onde estão as minhas makes. Na verdade, como minha bancada não é tão grande, eu coloquei todas as minhas makes possíveis aqui, na verdade não fica assim no dia a dia, que bom que fosse ficar assim toda hora, mas eu coloquei todas aqui para vocês olharem mesmo. Então é isso gente, hoje eu vou mostrar para vocês toda a minha coleção de maquiagem, cada detalhe da minha coleção e vou mostrar tudo para vocês, espero que vocês gostem, porque vocês têm me pedido bastante para fazer esse tipo de vídeo. Se gostaram, e se vocês gostarem na verdade, não se esqueça de dar um curtir no meu vídeo para me ajudar na divulgação e se inscrever no meu canal. Um beijo, fique agora com o tour nas minhas makes. Vamos lá, eu tenho essas duas paletas de sombra, essa daqui é da Contém 1 grama, eu comprei recentemente e eu acho muito legal, que ela é bem, ela tem umas cores super neutras, ela tem umas cores neutras, então é super bom para usar no dia a dia, na noite, é super legal essa paleta. Eu tenho essa paleta da Sephora, peraí, peraí, muita calma nessa hora. Bom, eu tenho essa paleta da Sephora também, que ela é toda colorida, então ela é mais, quando você quer abusar mesmo, né, usar uma corzinha, ela tem mais cores, tem batom aqui do lado e tem um blush ali também, bronzeadores. Aqui eu guardo todos os meus pincéis, pincel de base, assim, né, todos, assim, pincel de base desse jeito, para os olhos, para esfumar, para a sobrancelha, todos os tipos de pincel eu guardo nesse vasinho aqui, que na verdade é de planta, eu acho, mas tudo bem, não vem ao caso. E aqui eu até deixei fora, porque é tanta coisa, que esse daqui é o prime, né, que eu acho essencial ter, então eu tenho um prime para passar antes da maquiagem. Bom, deixa eu até virar aqui, tem essa flor que eu coloquei aqui, mas tudo bem. E aqui, gente, deixa eu deixar esses dois também, aqui são os batons que eu tenho, eu vou sentar, que eu acho que fica melhor se eu sentar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui são todos os batons, tem mais alguns aqui em cima, que tem mais alguns aqui em cima, que eu já vou mostrar para vocês. E, então, aqui tem vários tons de batom, todos esses da frente eu coloco os da MAC, na verdade, são todos esses pretinhos aqui da frente, que as cores que eu acho mais bonitas da MAC, que não aparecem para vocês verem, mas se vocês quiserem mostrar, eu vou até mostrar para vocês, para aproveitar e mostrar, né, já as meninas ficam interessadas em ver a cor, eu posso até fazer uma resenha depois, esse Candy da MAC, todos no tom de rosa mesmo, assim, sabe? Assim. Vou mostrar bem rapidamente, só para vocês verem os da MAC, o vermelho aqui, ele está o Ruby U, não sei se é assim que fala, mas tudo bem. Outro vermelho. Então, é assim, tem esses tons aqui, tem uns da Contrinho Grama, aqui também, né, em tom de pink, tem uns da MACB, que eu acho um máximo também. Então, aqui eu guardo, aqui em cima tem outros tipos de batons, da MACB, da coleção nova, aí tem o da Vult aqui, outro da MAC também, aqui, que tem outro também da Contrinho Grama, ó, acho que é esse batom, acho que é, que é um na cor mate aqui. Aí eu tenho os da Maybelline, alguns aqui, tenho o da Natura, tenho de todo tipo, a todos os gostos aqui. E vamos voltar aqui, agora que acabou os batons, eu vou mostrar para vocês, ah, ainda tem aqui os líquidos que eu guardo aqui, que são aqueles gloss, sabe? E aqui nessa parte de trás da, vou tirar aqui para fora, eu tenho algumas bases, esse daqui é aquele, é base mesmo, né? E líquidas, eu tenho essas duas, e aí eu tenho essa daqui, que é essa última que eu estou usando também da Maybelline, então eu tenho essas três, da MACB, da Maybelline, e eu tenho um pó também, tenho esse pó, um outro pó da Contrinho Grama, deixa eu ver se tem nada, aqui não tem mais nada, não, tá. É, deixa eu guardar aqui os... Depois eu vou até gravar um vídeo para vocês, essa base aqui é de mousse, muito boa, depois eu mostro para vocês, e aí o pó. Agora os rímeles que eu tenho, é, esse daqui da Maybelline, são os melhores mesmo, é, são os que eu acho mais legal, da Maybelline, os The Folses. Aí eu tenho esse novo da Contrinho Grama também, é, tem esse daqui da Mary Kay, que é para passar antes dos, de passar o rímel preto em si, tem outro da Maybelline, deixa eu guardar, deixa eu ver uma caetinha aqui. Então, é, cada um fica de um lado, porque não tem muito espaço, né? E aí eu tenho outro também, da Contrinho Grama, não, esse é da Natura, esse outro aqui. Ah, e tem, ah, agora os blushes, vamos para os blushes. Tem esses blushes aqui, esse daqui é outro pó também, que eu esqueci de mostrar para vocês, que eu tenho também, mas já acabou, esse daqui, não sei nem o que está fazendo aqui dentro, eu tenho que jogar fora, porque está vazio. É, então os blushes aqui, eu tenho, não tenho muitos blushes, é, esse eu tenho esse da Make B, que é um pink, deixa eu colocar o seu guardinho para vocês verem. Esse pink aqui, assim, o outro da linha Intense, que ele é mais, é um rosa mais fechado. E eu tenho esse daqui, que é tipo um bronzer, assim, sabe? É um tom de blush mais para o bronze. E eu tenho esse daqui da Maybelline, que foi o último que eu comprei, que eu comprei junto com a linha do mousse, né, Maybelline, aquela base mousse. E eu estou amando, que é um blush assim, que é em creme assim. Eu vou mostrar para vocês depois em vídeo ou no blog, tá? É, deixa eu guardar aqui em cima. Tá, deixa eu achar aqui no canto. Ah, delineador, eu tenho esse daqui. É, da Maybelline. Gente, agora que eu estou vendo que eu só tenho coisa da Maybelline, mas tudo bem, né? Esse daqui. Eu tenho esse outro também. Não sei que marca que é. De corretivos, eu tenho esse da Make B. E tem um que eu estou amando, que é o que eu estou usando mesmo, esse da Mary Kay. Que ele é amarelo, a cor dele, sabe? Que é para tirar olheira, esse tipo de coisa. Tem alguns lápis de olho que eu uso, né? Marrom e rímel, né, também. E tem um lápis, uma caneta delineadora também tem aqui. É, bom, daqui eu acho que eu já mostrei tudo para vocês. Aqui na caixa, essa caixinha eu não uso muito, tá? Então ficam coisas que eu menos uso, que são alguns rímel que tem aqui, tá? Já secou, eu acho. Tem algumas sombras aqui também, né? Prata, assim. Tudo da linha intense ou esse tipo de coisa. Aqui tem os cílios postiços. Que quando eu tenho paciência eu ponho. E aqui eu guardo a cola dos cílios e um apontador. Então, eu acho que eu já acabei de mostrar para vocês. Essa daqui é minha coleção de mates, que eu adoro. Não se esqueça de compartilhar com as suas amigas. Curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, minha fanpage. Um beijo para vocês. E até a próxima. Até próxima. E até a próxima. E até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti